Aproximadamente 12 mil estudantes de 126 escolas farão os testes de linguagens, ciências humanas e sociais aplicadas, matemática e ciências da natureza. A avaliação terá um ciclo de três anos, organizada em quatro etapas. A primeira, que começou nesta semana, é chamada de avaliação diagnóstica e está avaliando os conhecimentos que os estudantes da primeira série do ensino médio chegam nesta fase. A segunda etapa, chamada de avaliação somativa, será no final do ano letivo de 2018 e avaliará como esses estudantes estão saindo da primeira série. As terceira e quarta etapas, também chamadas de avaliação somativa, contarão com a participação deste mesmo grupo de estudantes, ao final da segunda e da terceira série do ensino médio. O objetivo é produzir indicadores de proficiência, monitorar os programas em desenvolvimento e resultados para o planejamento de políticas e ações estratégicas voltadas à melhoria da qualidade de ensino.